O programa Tudo a Dobrar estreia a nova rubrica Vem cá dizer com as gêmeas calutas. E na rubrica de hoje, as gêmeas calutas foram para as ruas saber se os homens aceitariam namorar uma mulher jardada e porquê. Vem cá dizer! Se te aparecesse aqui uma jardada boa agora, ficarias com ela? Não, não ficaria. E se a tua irmã jardasse, o que farias? Eu posso até falar com a minha irmã boa, não pensaste bem, não pensaste bem, pensaste muito pouco, porque você sabe depois que isso aqui vai te pedir, depois vai te pedir, consequência vem depois. Vamos supor uma flor de raiz. Flor de raiz? Eu não quero fazer esculturista, aquela parte dela, ela tem o homem dela, eu não quero dela. Se for ela, eu não quero. Se for a flor de raiz, peço desculpa, nem minha futurista, não quero. Acompanhem-nos para não perder a novidade. É Pandi TV, a TV que te identifica.